Nós vemos que as obras são muitas coisas, não é? Que as obras, ou seja, que é impossível chegar aqui e dizer definitivamente e uma vez por todas aquilo que as today paintings do One Kawara são. É este contínuo disparar de questões paradoxais que alimentam, do meu ponto de vista, de forma extraordinária, o interesse desta obra, ela é riquíssima, não é? E que justamente no corpo da obra do One Kawara me fizeram despertar um interesse particular e uma vontade de conhecer bastante mais sobre o que aqui se passava. Portanto, cada uma destas telas inscreve a data em que é completada. Se a tela não era completada no dia da data, era pura e simplesmente destruída. Portanto, ela corresponde efetivamente a um trabalho completado no decurso da data marcada. A data marcada é uma data inscrita na língua do país onde a pintura é produzida. Portanto, no caso das três telas que nós temos na coleção Berardo, temos as datas na fórmula americana, mas na realidade há muitas outras telas que o One Kawara produziu noutros países e sempre que isso acontece a data é expressa na língua e de acordo com a norma, digamos assim, do país em que é produzida. Portanto, para começar, nós temos uma série de telas que aparentemente são todas iguais, seguem todas o mesmo esquema de produção e na realidade são todas diferentes, não é? Portanto, há essa ideia de uma normalização, de uma restrição, de uma contenção e depuração de meios que leva à fixação de uma data, que é a data da produção da pintura e depois verificamos também, quando conhecemos um pouco melhor aquilo que é a produção deste artista, que estas pinturas afinal são todas elas diferentes umas das outras. Elas variam em tamanho, há vários tamanhos, há em regra oito tamanhos em que eu estudei painting, portanto a grande série é produzida e são também, surgem com cores diferentes. O One Kawara usa cores neutras, o negro, o azul, mas também o vermelho, mas depois faz estudos cores muito rigorosos e muito cuidadosos de tonalidades que vão variando criteriosamente para a produção de cada uma destas telas, o que significa que nós vamos ao encontro deste paradoxo de que temos uma série de telas que são feitas ao longo de um período, e já me vou focar no período da sua produção, muito semelhantes, não é? Parece uma coisa completamente formatada de produção de múltiplos e na realidade quando vamos ao pormenor e quando conhecemos o modo da sua produção, constatamos que essas telas são finalmente todas diferentes umas das outras, não é? Cada uma tem a sua especificidade, o seu tom, a maneira de inscrever a data, o seu tamanho e portanto vão variando e dando essa diferença, vão construindo essa diferença entre elas. Ora, o One Kawara começa a pintar estas telas em 1966 e na realidade a produção destas telas acompanha-o ao longo de toda a sua vida, praticamente até à data da sua morte em 2014. Portanto, é uma série que é uma série de vida, digamos assim, ou seja, é um registro da data que nos remete também para o local onde o artista está, é esse fixar de um tempo na tela que cobre um intervalo gigantesco da vida do One Kawara, que é também o intervalo em que ele se radica em Nova Iorque. O One Kawara nasce no Japão, vive em 1933, vive toda a sua juventude e passa esses anos de juventude na guerra, não é? Portanto, na Segunda Guerra Mundial, ele está no Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o One Kawara é um dos nomes que se associa à chamada Vanguarda de Tóquio e portanto produz ao longo dos anos 50 com um conjunto de artistas japoneses e tem com esse tempo uma relação de absoluta negação, ou seja, enfim, ele faz parte de uma família, o pai dele é engenheiro de uma fábrica de automóveis, portanto há também uma parte da sua juventude, entretanto já que vai para o México acompanhando os seus pais, viaja, viaja bastante e decide em 1964 instalar-se em Nova Iorque, portanto estabelecer uma base em Nova Iorque, entretanto casada. Essa deslocação, que é uma deslocação também geográfica, cultural, como imaginámos, cheia de implicações também do ponto de vista daquilo que é o pós-guerra, não é? Abre de facto um novo capítulo na sua vida e esse capítulo é marcado justamente pelo início, logo, portanto, ele em 64 vai para Nova Iorque, em 66 inaugura esta série das Today Paintings e começa a pintá-las até à data da sua morte. Portanto, é uma série com muitas outras frentes do trabalho do One Kawara, que está estreitamente associada àquilo que é o próprio cotidiano do artista, aquilo que é o tempo, não é? da sua vida biológica e diária, digamos assim, ou seja, é algo que ele faz quase diariamente, produzindo estas telas que acompanham o desenrolar da sua vida, desde uma fase, enfim, de jovem adulto, até a uma, até à data da morte. E, portanto, elas estão estreitamente ligadas a esse cotidiano, a essa, mas também à noção do tempo que passa e do registro do tempo que passa na vida, enfim, de qualquer mortal, de qualquer um de nós, não é? Como se o One Kawara tivesse um diário e fosse, efetivamente, inscrevendo as datas no seu diário. O que ele realmente faz de várias maneiras, por um lado, através destas pinturas que estamos a ver, mas também através das outras frentes de produção artística que também vai desenvolvendo e que o levam, nomeadamente, a ser um dos pioneiros da designada male art, em que ele escreve postais e telegramas a um conjunto das suas relações, enfim, dos seus amigos, mas também das suas relações, com uma série de frases telegráficas como I'm still alive, ou I'm not going to commit suicide, ou I woke up at, e depois diz a hora, e, portanto, esse registro obsessivo, digamos assim, daquilo que são os episódios, mas, ao mesmo tempo, dados de forma, de facto, telegráfica, sem qualquer tentação narrativa, não é? Portanto, sem qualquer dimensão de nos dar, a informação é acética, é mínima, é completamente telegráfica. Para lá desses portais e desses telegramas, há também toda uma série de dossiês, onde o One Kawara vai obsessivamente, quase, enfim, numa espécie de tal modo que é muitas vezes dito como o artista contabilista, não é? É este impulso de arquivo do One Kawara que registra, por exemplo, as pessoas que conheceu, não é? I met, e depois faz, com uma, uma, um rigor metódico, não é? De uma coisa absolutamente quase matemática, escreve os nomes das pessoas que conheceu naquele dia, naquela data, ou I read, os livros que leu, ou, enfim, I went, os sítios onde foi, e tudo isso é registado metodicamente em dossiês, assim como também se propõe, muitas vezes os registros que se propõe fazer são de números, portanto, há toda uma tentação, digamos assim, de arquivo, de conservar o registro de factos absolutamente neutrais, de factos absolutamente, aparentemente sem relevância da sua vida em diferentes mídias de produção artística, portanto, o One Kawara não se limita, como se isso fosse pouco, não é? Mas, de facto, ele não está centrado apenas na produção da pintura, mas está também centrado na criação de outras obras com mídia de diferentes naturezas que alargam muito o espectro da sua produção. E é precisamente por isso que, em regra, o One Kawara nos aparece como um artista conceptual, ligado à arte conceptual. Mas aquilo que me interessou na obra do One Kawara é justamente o facto destas pinturas não surgirem isoladas como pinturas, como tela apenas, não quer dizer que isso seja pouco, mas não são apenas uma tela, mas são também para serem mostradas com as suas caixas, que são caixas feitas manualmente pelo One Kawara e que completam a própria pintura. E completam a própria pintura não apenas porque a guardam, porque têm a capacidade receptora de guardar a tela, mas também porque o fundo das caixas é forrado com o recorte de jornal do dia em que as telas são pintadas. São, na realidade, parte integrante da obra. Na realidade, constitui uma espécie de moldura, não é? Portanto, que é cuidadosamente feita à mão pelo artista, portanto é um artefacto, e são completadas pelos recortes do jornal que trazem notícias do dia que normalmente estão incompletas, ou seja, nós não vemos em regra a notícia no seu total desenvolvimento. ou que estão arranjadas de modo, não é? A página do jornal mostra duas fases que não se completam, não é? Porque são a da folha e não a da sequência da notícia, fácilmente entender. Muitas vezes as referências às today paintings não assinalam esta relação da pintura com a caixa e com os recortes. E, portanto, isto para mim tem uma dimensão fundamental porque, e começo a construir a partir daqui, esta ideia de que o Ankawara está de facto a produzir a sua sequência de trabalho muito depurado, muito rigoroso, muito estético, em várias frentes de produção, registando e tornando, como alguns críticos dizem, a data ou o registro do cotidiano de forma completamente neutra, antinarrativa, o tema do seu trabalho, o que significa que estas telas não têm por si só um tema, ou seja, elas são o registro do tempo. Um Ankawara que está perfeitamente integrado na corrente conceptual, que é realmente, efetivamente crítica das premissas que constroem o modernismo, mas simultaneamente vemos também um Ankawara que está fundamentalmente mais do que interessada em superar, que está muito, mas muito interessada em dialogar. Ele está também, do meu ponto de vista, a dialogar precisamente com os cubistas e com os problemas que os cubistas trouxeram para a pintura quando, precisamente, inventaram a colagem. Quando, pela primeira vez, colaram recortes de jornais em composições pictóricas, tornando essas composições extraordinariamente complexas, porque romperam eles próprios com aquilo que, afinal, seria um dos critérios que permite definir o próprio modernismo e que é a solução plena da ideia de que a arte constitui uma esfera autónoma, que se fecha sobre si própria, rompendo de algum modo o diálogo com o mundo. E essa rotura e essa ideia de autonomia da arte provinha justamente de uma noção de que nós somos herdeiros e de que é a noção de que o destino da arte contemporânea é a arte abstrata. Portanto, a ideia de que a abstração é o grande destino da arte moderna. Quando o One Kawara faz os seus recortes de jornal e os utiliza na caixa para guardar as today paintings, na minha perceção o que ele está a fazer é justamente revisitar aquilo que são os paradoxos, as tensões, os problemas levantados em primeira instância pela colagem cubista. E que é justamente esta relação daquilo que são os materiais mais banais em circulação, com a referência cotidiana do jornal diário aos acontecimentos do mundo, que no caso do cubismo são também, enfim, todos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, mas que aqui nas telas e nas caixas do One Kawara nos dizem, por exemplo, do assassinato do Gandhi em 1991. Portanto, a data de 22 de maio de 1991 coincide precisamente com o assassinato. E é essa a notícia que está no jornal e que surge exatamente como surgem os recortes nas colagens cubistas, surge justamente associada a toda uma série de outras notícias que são notícias de frivolidades, nomeadamente no caso deste recorte que vos falo do One Kawara, os programas de televisão, as soap operas que vão desenrolar-se e qual é que vai ser o seu, enfim, não é o desfecho, mas que sim, há mais umas soap operas que vão ser tremendamente bem-sucedidas porque o romance é... E o mesmo fazia justamente a colagem cubista quando, por exemplo, se reporta à publicidade, aos anúncios da, enfim, da lingerie feminina, por exemplo, a toda uma série de assuntos justamente sempre fazendo esse... esse nonsense, se quisermos, de as mais sérias referências à Guerra dos Balcães aparecerem ao mesmo tempo que toda uma série de fé divers que não têm qualquer espécie de interesse. Portanto, desde 1966 não há uma única imagem do One Kawara. O One Kawara não monta as suas exposições, jamais ia a uma inauguração, portanto, nunca aparecia nas suas inaugurações e recusava, portanto, aparecer como artista. Portanto, há essa ideia do apagamento autoral que é, mais uma vez, complexo e paradoxal numa obra que é toda feita do registro dos dados da vida cotidiana do artista, não é? Portanto, é... E ao utilizar este esquema da repetição está também a confrontar um dos clichés mais vulgares utilizados pela história de arte, que é a ideia de que os artistas evoluem, por exemplo, não é? Portanto, a ideia de que a obra do artista possa evoluir é uma ideia que nós temos enraizada na nossa cabeça, não é? E ficamos muito preocupados quando os artistas são contraditórios e queremos eliminar todas as contradições, porque ninguém pode ser contraditório, como se nós não fôssemos todos os dias contraditórios nas nossas... E que é uma coisa extraordinária, não é? E, portanto, o One Kawara também nos permite trabalhar essa dimensão, ou seja, a minha historiadora de arte, e porventura a outros que o vejam, trabalhar justamente esta ideia de que, não, não, a minha arte não tem qualquer espécie de dimensão evolutiva, eu faço todos os dias a mesma coisa. E, contudo, faço sempre coisas diferentes. E esta é a dimensão poética que, e eu vou fechar aqui, não é? Porque é também um maravilhoso no One Kawara, não é? É porque nas mais ínfimas e neutras e desinteressantes atividades, não é? Eu li, enfim, eu fui, eu conheci, como citei há pouco, ou este registro com a secura dos, muitas vezes dos... Na realidade, aquilo que, do meu ponto de vista, o One Kawara nos ensina é que os dias são todos maravilhosos e, sendo todos iguais, são realmente todos diferentes. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.